Eita, amor. O que foi? Tu viu? Foi o bicho, foi? Aquele cava que valeu dois mil reais a ele. Eu vou me abaixar aqui e dizer que tu aguentando a chinela que é pra ele não conhecer eu, viu? Tá bom, pois vai, vai, vai. Ei, pra que é que tu tá se abaixando, hein? Eu conheço, meu filho. Essa camisa foi eu que dei, o bonéu também. Eu acho que até essa chinela aí que tu tá emendando foi eu que dei. Que conversa é, gente? Eu nem conheço ele, não, mulher. Agora que eu não conheço, não, né? E isso que é tudo? Eu só perderam que eu trabalho de pedra não peço estragando dinheiro de ninguém, não. Se tu trabalhasse empreendedor, tu não tava inventando em remendar chinela. A chinela daqui falou... Tu tá me confundindo com outra pessoa, eu nem te conheço. O que é que tu tá fazendo a foda, mãe? Os dados no Instagram, se essa camisa eu não tava... Vai, menino, pra lá, eu tava com essa coutumada. Não! Ei, trefeira, vem aqui. O que era? Tu acabou com o meu casamento. Eu mesmo não. Quem manda coutumada, tu fica se escondendo. Mas homem pra minha mulher não sabe, é ele. Tu vai ligar essa remenda, não sei o que é aqui. Tu toma, eu tô intrigado de você. Corta aqui. Pronto. Pronto. Nunca mais eu falo com você. Não, hoje mesmo, vai atrás do dia. Nunca mais. Como é que eu vou pagar a minha mão? Ei, vamos conversar. Ei, meu filho. O que é que eu vou pagar a minha mulher? Que mal é que eu tô fazendo? A gente tá carregando os blocos. O que mal é o bloco que fez? Pode ser. Pode ser, gente. O que é? Pode o bloco aí dentro do carrinho todinho. Para quê? Bote. Eu já vou levar o dano, vai. Uxi. Vai, que eu vou botar o bloco aqui? Bota o bloco. Aqui não é bagunçado desse jeito, não. Tá querendo quebrar o bloco do padrão? Vamos, 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 vamos. Agora tu vai reclamar porque eu derramou o bloco. Bota o bloco. E o cabelo aí tu joga no bloco aí dentro aí. Bota o bloco aqui, rapaz. Respeita a água dos outros. Bota o carrinho para trás. Agora chega de novo. De novo? Vai, vai para lá. Eu não entendi não. Tá querendo dar produção. Agora chega, chega. Parou. Pronto, agora bote um por um no chão. Um por um? É. Meu amigo, eu tô querendo dar produção no serviço. Bota em um por um. Que nós estamos trabalhando é por diário, não é por impaneta não. Eu vou tomar um cafezinho ali e assinar o moró. Aprendeiro sem futuro. Fiz eu apanhando o bloco tudinho, enchei o carrinho, vim naquela distância. E lá e vê como é que faz. Acho que o torneio, se o bloco é meu, se é dele. Que não, Sazã! É fácil, é assim que você me manda a minha mão. Ali foi o primeiro que a mãe chamou. Foi. Trabalho é ruim, trabalho é ruim. Trabalho é. Vamos rechamar ele, mas nós não vamos, não. Olha, amarração dessa parede, pelo amor de Deus. A parede parece que é torta. Vamos se ajudando. Não, ali está é torta mesmo, credo. Nós vamos simbora, nós derramamos em tempo comendo, não. Ei, moçinha, o que foi? Nada, nada não. Não, diga! Vocês estão aí fuxicando aí, diga o que foi. Não, mas não é nada não. Não, nada não. Vocês vêm aí olhando pra cá, diga o que era. Não, nada não. Está pensando desse vírus? Não, não. Então está bom. Estamos de boa mesmo. Está bom. Minha menina nunca viu um negócio desse. Vem aqui chamar o cabra parecido. Fica só fuxicando. Pois é, galerinha. Aí é o predeiro profissional sou eu, viu? Quem quiser me contratar, sou profissional demais aí, ó. Meu serviço é de qualidade. Muitas pessoas falam que eu não sei trabalhar. Mas isso aí é pra quem não tem o que fazer, com inveja. Porque eu sou profissional. Aquelas meninas velhas vêm me chamar pra trabalhar. De repente decidiram não chamar. Mas isso aí é com inveja, que o pai dela é servente. Eu que sou predeiro, elas estão com inveja. Então é isso aí, ó. Minha senha, eu não estou podendo dar a pensão. Eu estou tendo uma feirinha pra vocês. E uma sardinhazinha pra não comer puro. É, mas nós não queriam. Não era feira, não era o que? Não, mas eu vou deixar. Eu não posso deixar vocês passarem necessidade. Porque eu estou sem trabalhar, estou meio aduitado. No lugar desse, eu já quero mais. Eu tenho que ficar. Chama a mãe ali, viu? Não, não tem nada a ver com a mãe de vocês, não. Vai eu chamar a mãe, cara? Oxe. Se nós estamos desmolando agora, o juiz exigiu, foi dinheiro, não foi feira, não. Agora tu tá querendo dar a pena mais com ele? Mas eu vou trazer esse dinheiro, se eu tenho, compensar essa coisa. Se vire, se vire, que onde você foi fazer as compras, é onde você arruma o dinheiro também. Mas eu tô sem dinheiro, sem trabalhar. Se vire, se vire, pegue sua feira. E de a sua mulher, que eu não estamos desmolando, não, pra prezar de feira, não. Não estou prezando dinheiro. Não, ó você errada aí. Eu não tenho obrigação de sustentar você, não. Sustento minha, seguir. Quando eu puder trazer esse tanto, eu trago. Vão aceitar? Não. Elas não vão aceitar, não. Porque elas não tem o que querer, não. O que tem o que querer é só eu. E aqui é o dinheiro. Aí vocês querem dinheiro? É, aqui tem demais. Eu sou presidado de dinheiro pra pagar as compras. Tu quer dinheiro? É. Pois vai trabalhar, você já tá de maior. Eu não tenho obrigação de sustentar você também, não. Eu vou mandar os homens vir aqui. Pois tá bom, eu trabalho. Tem condição. Oxe, agora uma gonzela desse tamanho sustentando até 20 anos. Hum, trouxe a sensação do que até eu vou trabalhar.